O governador José Ivo Sartori cumpriu agenda em Vacaria, no Campos de Cima da Serra, neste sábado. O primeiro compromisso da manhã, acompanhado do secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, foi a inauguração das novas instalações da Central de Polícia. O local passou por reformas depois que o prédio do antigo Fórum foi cedido pelo Poder Judiciário à Polícia Civil. Foram investidos nas obras mais de R$ 347 mil, via Fundo Estadual de Gestão Patrimonial e financiamento do BNDES Pró-Redes, através da Secretaria da Segurança Pública. Segundo o governador, entregar as obras da Central de Polícia é devolver em serviços os impostos pagos pela comunidade. Trabalhar conjuntamente nós teremos melhores resultados. E o exemplo vem de Vacaria. Toda essa organização integrada, ela ajuda, aproxima e responde positivamente através de atos concretos. Sartori também participou da abertura da colheita da maçã. A safra de 2016 deve chegar a 480 mil toneladas de frutas, em uma área plantada de 14,5 mil hectares. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, também participou da solenidade e falou do esforço e dedicação dos produtores de maçã, que apesar das dificuldades impostas pelo clima, não desistem. Nas mãos dos produtores está realmente o futuro desenvolvimento do nosso estado, que é um estado essencialmente agrícola, que tem na produção agropecuária o seu principal e maior potencial. À tarde, o governador visitou o 31º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Sartori passou pelos piquetes e tirou fotografias com quem passava pelo parque. Ele também conversou com a imprensa e reforçou que este é um evento que promove a convivência das pessoas.